Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui nós falamos de novo o seu amigo de todos os dias e todas as noites, o Felipão E hoje eu vim aqui trazer pra vocês gente, mais um airdrop novo show de bola de uma plataforma completamente nova aí Que se chama Before Coin Market Cap e vocês podem ganhar aí 2 mil tokens dessa plataforma que vai pagar direto dentro da plataforma E agora eu vou mostrar pra vocês como é que é essa plataforma e como vai funcionar o airdrop Bom gente, primeiramente vocês vão clicar no link que eu vou deixar aqui abaixo na descrição Depois que vocês clicarem no link, vocês vão vir aqui pra essa página aqui, tá gente? Ó, quando vocês chegarem aqui, vocês vão colocar aqui o nome de usuário de vocês Vão colocar aqui o e-mail, vão colocar aqui a senha, repetir a senha Aqui o código de referência que eu ainda não sei qual é, gente, depois quando eu for editar o vídeo eu deixo aqui do lado E aqui eu também não tenho código de referência porque por onde eu entrei não me deixaram o código de referência Depois, o que vocês vão fazer aqui gente? Vocês vão vir aqui e vão escanear aqui o QR Code no Google Authenticator Vamos lá Anotem aí a palavra passe de vocês aqui, tá gente? Não esqueçam de fazer isso Não sou um robô, cria a conta E pronto gente, tá criada a conta de vocês, tá? Tá feito o carreto, agora verifica o e-mail Aí vai chegar o e-mail de confirmação que demorou um século pra chegar, tá? Então não se assustem se demorar aí 15 minutos pra chegar Clica aqui E pronto galera, acho que agora fechou todas Pega aqui depois o Authenticator de vocês, tá? Pra quem não sabe o que é Authenticator, isso fica pra um outro dia Tá? Aqui ó, 787 242.092, tá gente? Entra aí Ó, e vamos entrar na plataforma Tal, 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 não sei o que diz aqui Como é que eu vou aceitar se eu não sei Meu saldo é atualizado Estamos usando o e-mail para avisá-lo quando seu BCIM mudar Eu permito usar o meu e-mail Para me enviar atualizações do meu saldo KYC Notificações de KYC, tal, tal Novidades de eventos eu não quero Notificações de KYC eu quero E atualizações do meu saldo também Pra eu saber quando caiu as moedas, tá gente? Aqui ó Status do token por e-mail É... Vou enviar status de token Pode ser também Tá, vamos lá Aceitar aqui E prontos, tá bom gente? Você deve confirmar a sua identidade Por que pedimos para fazer isso, tá? Não me interessa Eu vou fazer o negócio da identidade, tá? Aí, bota aqui Vamos lá, vamos Vamos ver a identidade Brasiles Esse aqui é o tal do KYC, gente, tá? Ó Aqui eles vão pedir para vocês Fazer isso aqui Olha só Como está aqui, tá? Tire uma foto do seu passaporte holandês Holandês Aqui embaixo tem um americano mostrando E uma foto com o passaporte E o papel escrito Before Tal, 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 tal Só que não é o passaporte que a gente está usando, tá gente? Pode usar a carteira de identidade, tá? E vai mandar aqui a carteira de identidade para eles Ó, a foto dela aberta, tá? Depois aqui do lado Vocês agarrando ela E escrito Before CoinMarketCap Num papel em branco Com o número Com a data do dia de hoje, tá gente? Isso aí se chama KYC Aí vocês vão entrar e vão mandar para cá Tá? Aqui não diz nada que tem que fazer o KYC Para ganhar as moedas, tá gente? Mas Eu já vou fazer já para garantir Para atualizar Para ser mais rápido, tá? Então Vocês podem Não fazer se não quiser, tá gente? Então Vamos lá Porque não diz nada que tem que fazer o KYC Lá no No AirDrop Agora vamos para o AirDrop, tá gente? Aqui, ó O AirDrop, tá gente? Eu vou deixar aqui para vocês É um Google Docs, tá? Tem dois formulários aqui para vocês fazerem, tá gente? Esse primeiro aqui, ó Vou clicar aqui Que é o mais importante aqui para vocês, tá gente? Vocês vão vir aqui E vão fazer a mesma coisa que está pedindo aqui, ó Cada uma dessas tarefas que vocês fizerem Vocês ganham uma quantidade Da criptomoeda deles Da BCMC1 Diz que depois que termina o formulário Envia ela para eles Depois de alguns minutos Já cai já Direto no saldo de vocês De BCIM Lá na plataforma, tá gente? Já cai lá direto Na Bifor com a Metcap, tá gente? Então continuando aqui, vamos lá Aí vocês vão entrar aqui, tá? Aí manda o que aqui fazer? É o que? Facebook username Acho que deve ser seguir, né gente? Tá? Seguir no Facebook aqui Segue Depois vai mandar vocês aqui Na segunda opção Deixar like no post fixado E compartilhar É isso, né? Like e reposte É isso aí Depois compartilha, tá gente? Aí compartilhar Repostar, né? Não sei como é que reposta essa bagaça É se eu compartilhar público, né? Provavelmente é isso Aí vai para a linha do tempo da gente, tá? Vamos lá, continuando Aí o que vocês vão botar aqui? Qual é a resposta de vocês aqui, ó? Username do Facebook, tá gente? Então é isso que vocês vão fazer aqui Username do Facebook Vocês vão pegar Vamos pegar o nome de usuário de vocês lá do Facebook E aqui Aqui E vamos pegar a grana na net É o meu aqui Vou pegar lá Vou copiar aqui Desnome de usuário, né gente? Mas eu acho que é até melhor botar o link Para não ter perigo desses caras Encebarem, tá gente? Então eu vou botar o link Que é melhor Aqui Que eles já podem ir direto lá e ver Depois o que vocês vão fazer aqui? Aqui no segundo Like e reposte, tá gente? Já foi feito também Então like e o reposte O repost deles Então A gente vai colocar o que? Sua resposta diz aqui Eu não sei qual é a resposta Vou deixar a mesma resposta aqui Tá? Continuando E mal feito esse formulário, né gente? Aqui, ó Twitter username Aí depois pega o username do Twitter Vamos clicar aqui no Twitter também, ó Não entendi Não entendi Ah tá Segui no Twitter Tá gente? Aqui deve ser para seguir Provavelmente seguir aqui para retwittar, tá? Like e retwitt, tá gente? O post fixado, ó Esse aqui Repwittar E like, tá? Se eu deixar alguma mensagem aqui A tela de sempre Nice Project Só para encher línguice E depois pega aqui o nome de vocês aqui no... Depois pega aqui o perfil de vocês e pega aqui arroba grande na net1 Ou se quiserem pegar lá o link Sei lá, gente Ali não especifica Ali é desnome de usuário Então seria arroba grande na net1 Tá? Aí eu não sei o que que eu boto aqui Username Aqui pede username também Ó, esses caras são burros, cara Vamos ver o seu burro Tá, aí coloca lá o username de vocês, tá? Username do Twitter Que vai estar embaixo do nome de vocês aqui Arroba grande na net1 Aí gente, olha só De vocês é outro, né? Aí eu vou colocar aí Tá? É isso aí Depois de novo aqui Aí depois YouTube Channel Name E like Tá, gente É isso aí Depois vocês têm que deixar um like em algum vídeo Eu acho que é isso Os caras não sabem o formulário mais mal escrito que não sei o que, mano Aqui Super mal escrito aqui o negócio, gente Depois vocês vão entrar aqui Entra num dos vídeos deles aqui E deixa um like Pelo que eu entendi é isso Em um vídeo, é É... YouTube Channel Name Em like em um vídeo Tá, gente? Aí depois vocês vão colocar o nome de vocês aqui No YouTube Tá, gente? Então vamos lá Aí vocês colocam lá O nome de vocês no YouTube Eu vou deixar até um comentário nessa bagaça aqui Porque eu não sei lá como é que esses caras são Bota aqui Nice Entendeu? Aí vamos lá de novo Continuando LinkedIn Aí vai no LinkedIn Tudo que vocês quiserem ganhar mais, tá, gente? Se vocês quiserem mandar menos resposta Aqui Ah, não tô com paciência pelo tudo isso Manda umas duas, três respostas E deu Foragem aqui do... Do... Do aplicativo Só que são 200 moedas pra cada coisa que vocês entrar aqui Não vai que essa moeda vale uma grana boa aí Né? Então Tem que pensar assim Olha só Aqui diz que cada 200 moedas vale Em média de 1 a 2 dólares, tá, gente? Em média de 1 a 2 dólares Então É só fazendo aqui, ó Vocês vão ver quanto é que vocês vão ter no final Tá? Cada referido aprovado Vocês ganham 250 moedas Mas eu não vi onde botar referência aqui, gente, tá? Então Se eu não achar onde colocar referência Não vai adiantar nada Eu vou ter que... Vou postar o vídeo pra vocês Sem ter a minha referência Porque eu não tô achando aqui referência alguma, tá? Ó Não diz nada sobre referência aqui, tá, gente? Vamos lá Aí depois O que vocês vão fazer aqui? Bom Aqui você tem que colocar o e-mail de vocês Deve ser o e-mail que vocês criaram a conta lá, tá, gente? É É Aqui ficou o e-mail que vocês criaram a conta lá, tá? É isso aí mesmo Ó Continuando Vamos lá Voltando pra lá aqui Tá Continuando Aí O que vocês vão colocar aqui? Username Desta bagança Desta bagança do LinkedIn Username Do Lenkadaim Vamos lá pegar o username do LinkedIn Onde é que tá? Eu Youtuber Não Grana na net De novo aqui, ó Tá? Então o meu Vai ser esse aqui Então vamos lá Grana Na net É isso Então vamos botar lá também no forms No forms Vamos lá Grana Na net Depois like e reposte LinkedIn Cara, chato pra cacete, mano É muita coisa, mano Eu gosto que eles der drop rápido Mas esses der drop que são chato Quase sempre pagam, tá? Isso é mais importante, né? O importante é que pague Não adianta ele fazer um rápido Que não paga também, né? Aí Tá Eu segui de novo Eu não segui essa porcaria Aí o que vocês fazem aqui Like É isso, né? Fiz o vídeo lá Like e repostar Tá, gente? Como é que a gente reposta Essa bagaça? Eu não sei como é que faz isso aqui, tá, gente? Sinceridade, eu não sei Ah, aí, deve ser assim Ah, isso aí mesmo Olha lá Viram ali, ó Retornar Vamos retornar aqui Descarta aqui Primeiro que eu vou mostrar pra vocês Agora sim, ó Pra repostar isso aqui, gente É só vir aqui, ó Compartilhar E publicar, tá? Eu não sabia como é que tá Eu fiquei aqui meio dando uma rateada Mas já achei O bom é que eu já faço Eu sofro aqui pra mostrar pra vocês depois, tá, gente? Isso aí que é mais legal Aqui, ó Aí vocês já pegam tudo mastigado, né? Vamos continuar aqui É... LinkedIn Agora o meu O meu username do LinkedIn, tá? A gente quer esse mesmo aqui, né? Ó, né, gente? Não mudou o username, tá? Eu acho que é isso, gente, tá? Não sei Então, vou colocar isso aí É... Instagram Like E repost Tá, gente, aqui Instagram Like E repost Seguir Deixar um like Alguma coisa E vou repostear E negou reposto esta bagaça Aqui Vamos compartilhar aonde? Compartilhar no direct? É isso, gente? Eu não sei Eu não entendo Muito menos ainda disso aqui No direct eu vou mandar pra alguém, né? Eu não entendo Porque uma já não é a minha, né? Eu já não sou o cara do... Do... Do Insta, né? Eu já não sou o cara muito chegado Nesses negócios E agora eu não sei nem como é que posta isso aqui Eu não sei usar isso aqui, cara Eu não sei usar, cara Pô, aí é palhaçada, mano Aí esses caras tão de maldade comigo Eu não sei usar essa porra Eu não sei onde é que reposta essa bagaça, gente Eu sei que tem que repostar isso aqui Alguma coisa deles tem que ser repostada, mano Como é que reposta isso, mano? Aqui? O que é essa bandeira aqui? É isso? Repostar? Será? Ah, eu não sei, gente Se não for, depois vocês me contam Compartilhar, hein? Será que é isso? Não Que raiva desses caras, mano Aqui Não Iro pra publicação Compartilhar, hein? Copiar e incorporar Será que é isso? Código de incorporação Não sei que porra é essa Não sei nada de incorporação Negócio de incorporar Não é comigo Aqui, vamos lá Não sei, gente Não sei, não sei Não sei qual é a mão aí Não sei Não sei como passa, gente Mas Vou colocar assim mesmo E depois, se Deus quiser, vai dar certo Vamos lá Se não der também eu perco Aqui, não dá nada Vamos lá Instagram Username Tá, gente? Eu tenho que pegar meu nome de usuário Lá no Insta Aqui, vamos Grande na net By Felipão Tá? Aqui Eu não sou um cara muito Insteiro, tá, gente? Então Compreendam Salvos Ó Tá salvo pelo menos Não compartilhei, mas tá salvo Eu acho que já serve, né? Eu acho que deve servir isso aqui Tá, vamos lá Tá, continuando Aqui Username Depois aqui de novo Like e reposte em Instagram Foi o que eu fiz agora, meu irmão Então Já deu E aqui Telegram username, tá, gente? Clica aqui E vai lá pro Telegram, tá? É isso Nobinho desse que topo Entro aqui Tá, isso aqui é tipo um É um canal daqueles Então Não precisa se envolver em nada aqui Tá? E aí depois coloca aqui O nome de vocês lá Arroba Grama Ah, né? Ah, tudo mais Os blocos É isso, gente O formulário foi enviado com sucesso Agora vamos lá Vamos pra outra coisa aqui Opa, não Aqui não Agora vamos pro outro formulário Tá, gente? Aqui embaixo tem mais um formulário Vamos descobrir que formulário é esse aqui Aqui já parece algo diferente Aqui, ó Vamos lá É Before CoinMarket Forbred Free From Before CoinMarket É uma plataforma de planejamento diário Tá, tá explicando o que é o Before CoinMarket CUP Não é a cap É CUP É lá Já estão aqui Aí tá falando um pouco sobre o Before CoinMarket CUP Tá, gente? Aí depois o que vocês vão fazer aqui? Vou colocar aqui o endereço e-mail de vocês E um link do vídeo no YouTube Tá, gente? Ah, isso aqui é pros YouTubers Tá, gente? Que fizerem vídeo, ó Vão mandar pra lá O canal deve ter pelo menos mil assinantes Tá aqui, ó Faça um vídeo sobre a nossa plataforma Descreva a janela de anúncio Bem como a janela de busca É... Descreva as vantagens da nossa plataforma Publica no seu canal oficial De um... De um minuto e meio a três minutos, tá? É... Tanto, tá, gente? Levamos em conta de exteração A duração e a qualidade do conteúdo Para receber prêmios adicionais O canal deve ter pelo menos mil assinantes Os três melhores vídeos receberão um adicional De cinquenta mil moedas Que tá quinhentos dólares, tá, gente? Show de bola E serão publicados em o nosso canal do YouTube Top pra caramba, galera Olha aí, olha só que bom, tá? Quem quiser ir fazer também aqui O formulário de YouTuber aqui Se você tem mais de mil assinantes no seu canal Pode meter ele e ficha aqui, tá? Desce o cento... O sarrafo aqui, tá, gente? Vamos que vamos Depois aqui, ó Continuando a mente, tá? Esse aqui é só mais um Aqui deu certo Tudo ok, tá? Só eu não entendi Porque aqui dizia que Cada pessoa que a gente convidasse, tá? Ganhava mais, tá, gente? Mas não tem nenhum link aqui Nenhuma forma de mudar o formulário Pro link de convite, tá? Então eu não sei o que é Que eles querem dizer com isso, tá, gente? Como assim convidar mais pessoas, tá? Não dá pra entender Se não tem um link de convite, tá? Então é isso aí, galera Show de bola, tá? É isso aí Vamos lá falar um pouco agora Sobre aqui a CoinMarketCap Before, tá, gente? Tem diversas formas aqui Aqui tem o white paper deles Aqui em cima Fala sobre o projeto Sobre tudo como é que será Parece ser um projeto muito legal, tá, gente? Show de bola mesmo Fala sobre tudo aqui, tá, gente? Se vocês quiserem dar uma olhadinha No white paper dos caras, tá? Aqui, continuando É isso aí, galera Eu ainda não entendi muito bem Como é que é essa plataforma aqui, tá? Staking em breve, diz aqui, ó People EO em breve Best Deal Tem diversas coisas aqui AirDrop Round 1 Tá aqui em cima, olha só Aí dá pra entrar e fazer o AirDrop direto Por dentro da plataforma Uma hora que eu mandar pra vocês aqui, gente Tá? Eu vou mandar pra isso aí mesmo Que eu vou fazer, tá, gente? Vou mandar pra vocês aqui O link só da plataforma E vocês entram aqui em cima AirDrop Round 1, tá, gente? Olha só Aqui em cima aqui tem o formulário, tá? Pra vocês poderem preencher Vocês vão entrar e vão clicar no primeiro formulário Que é o que interessa pra vocês, tá? Vai dar umas 2.500 moedas aí E essa moeda parece ser promissora O site parece ser muito bom, gente Muito bom mesmo, hein? Diferente É uma proposta nova aí Tá? Parece ser uma coisa bem legal, hein? E já tá... Tem bastante gente já dentro das plataformas deles aí Do... Do... Do Telegram Do Twitter, tá? Tá bem bonito o site também, tá, gente? Então, vamos que vamos, tá? E vamos aproveitar essa oportunidade aqui Que esse site aqui eu acho que vai bombar E eu acho que essa criptomoeda vai valer grana Então, vamos aproveitar Vamos fazer o cadastro e bombar, tá? Bom, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar o like, galera O seu like é muito importante Se você ainda não é inscrito no canal Tá chegando agora Inscreve aí embaixo E ativa o sininho pra receber as notificações Porque todos os dias eu vou trazer alguma novidade Pra vocês ganharem criptomoedas Dinheiro com dólar E outras formas também na internet Eu muito obrigado a todos Um abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Não esquece do like Fui! Tchau! Tchau!